No exercício 2, ele fala que tem uma bolinha de aço abandonada, quer dizer com velocidade inicial nula, a partir do ponto M da calha indicada na figura, onde desliza com atrito desprezível. Qual das opções seguintes melhor representa a trajetória da bola depois de sair da calha na extremidade? Então, ele quer saber basicamente o que vai acontecer em seguida. Então, o que a gente sabe? Nesse ponto inicial, M, a bolinha só tem energia potencial gravitacional, porque ele falou que ela foi solta, foi abandonada nesse ponto, e isso significa que a velocidade inicial dela é zero. Se a velocidade inicial dela é zero, a energia cinética inicial dela é zero. Se a energia cinética inicial dela é zero, então a energia mecânica no ponto M é só energia potencial gravitacional, que é MGH. Então, isso é energia mecânica. Como ele falou para a gente desprezar a resistência do ar, desprezar atrito, significa que a energia mecânica se conserva. Então, a energia mecânica no ponto M, que era só energia potencial gravitacional, vai ser igual à energia mecânica no ponto onde ele está desenhando. Então, vai ter que ter um certo valor. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, se ele estiver na mesma altura que estava antes, então se ele estiver nessa mesma linha pontilhada, ele vai ter a mesma energia potencial gravitacional que ele tinha no começo. E aí, se ele tiver a mesma energia potencial gravitacional que ele tinha no começo, nesse ponto a velocidade dele seria nula. Certo? Então, quer dizer, ele não conseguiria ir para frente. Ele estaria ali naquele ponto parado. Então, ele poderia subir até ali e daí cair. Sei lá, alguma coisa parecida com isso. Se ele subisse até ali, ele estaria na energia potencial máxima dele. Isso significa que a cinética é a mínima. O que acontece com a bolinha conforme ela está descendo essa rampinha? A energia cinética dela está aumentando enquanto a potencial gravitacional diminui. E aí, a hora que ele chega lá no máximo de velocidade, que é o ponto mais baixo, vai começar a inverter essa situação. Porque daí ela vai começar a subir e aí vai começar a ter mais energia potencial gravitacional e menos energia cinética. Então, a primeira alternativa que a gente consegue eliminar de cara é essa que fala que ele vai atingir uma altura maior do que ele tinha antes. De onde viria energia para ele fazer isso? Só se alguém empurrasse. Mas isso não está acontecendo. Então, de cara, a gente pode eliminar a letra E. Assim, não tem como ser a letra E. Por quê? Ela não vai poder atingir uma altura maior do que a altura que ela saiu. A máxima energia que ela vai ter é quando é todo o potencial gravitacional e aí vai ser na mesma linha pontilhada. Então, não daria para subir mais. Certo. Outra situação. Se a gente tivesse ela subindo um certo tanto, imagina a bolinha ali. Ela desce e aí ela chega aqui, sobe de novo, aí chega aqui. Tem como ela parar de repente e só cair para baixo? Não, né, gente? Ela vai ser lançada assim de um jeito que ela não vai continuar indo para frente ao mesmo tempo em que ela está caindo, né? Depois de um tempo. Então, quer dizer, ela não vai chegar, parar do nada e cair de repente para baixo. Isso não vai acontecer. Então, a gente fica em dúvida entre duas. Ou é a letra B ou é a letra D. O que a gente pensa agora? Ó, a bolinha estava vindo, tal, 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 subiu. Só que percebe que a hora que ela chega nessa altura máxima, ela continua indo para a direita. Se ela continua indo para a direita, ela tem uma energia cinética. Se ela tem uma energia cinética, isso significa que a potencial gravitacional não é a máxima, não é a mesma de antes. Se fosse a mesma de antes e ainda tivesse uma cinética, essa energia estaria maior do que a que tinha no começo. Isso não pode acontecer. Então, a letra B também não pode ser porque aqui tem uma energia cinética. Isso seria maior do que a energia inicial. Então, não pode ser a letra B também. Por isso que a resposta, agora sim, nós temos uma conclusão, é a letra D.